Hoje fazendo a perícia em Arcos, mas o que nos chamou a atenção aqui é o crescimento da cidade de Arcos A CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, se instalou em Arcos e fez uma das maiores fábricas de cimento aqui juntamente com a Garfage, que é a maior fábrica de cimento do Brasil E o desenvolvimento aqui de Arcos chamou a atenção Aí a gente estava tentando entender porquê e nós encontramos uma das explicações aqui Essa aqui é a escola técnica de Arcos Muito parecida e aliás contemporânea da escola técnica de Pompéu Só que a história foi diferente justamente por causa da administração A gente está aqui entrando aqui dentro Quando a gente vê em Pompéu depredação Olha que é a escola técnica muito parecida com Pompéu Aliás, mas olha aqui O pessoal está aqui Vários cursos E esse é o campus aqui da cidade de Arcos Muito bem estruturado Já com vários cursos E a gente veio cá E vamos conversar com o pessoal aqui da administração Para tentar encontrar o caminho das pedras para fazer o mesmo Em Pompéu Para colocar a escola técnica de Pompéu para funcionar E é de impressionar, né, assim, como é semelhante A parte interna e a parte externa E o desenvolvimento de Arcos está explicado aqui Aqui fica ao lado da PUC E a cidade que tem 40 mil habitantes Pouco maior que a Pompéu Tem um desenvolvimento grandioso Que eu acho que justifica pela formação técnica Mão de obra qualificada para atender as empresas que vieram para cá Marina Souza Que é a diretora de administração e planejamento da IFMG O campus avançado Que é a escola técnica aqui de Arcos Como que vocês conseguiram viabilizar isso aqui em Arcos Que é um pouco maior que a Pompéu Mas tem uma estrutura muito semelhante à escola técnica de Pompéu Em 2012, o prefeito municipal O prefeito baiano da época Ele iniciou com um projeto Ele, juntamente com alguns membros de sua equipe Iniciou o projeto, né, de... Da vinda do campus do IFMG para Arcos Esse projeto, né, foi feito o mapeamento da cidade Quais era o potencial industrial da região, né Todo levantamento necessário foi encaminhado ao MEC E juntamente com esse levantamento, né Econômico, industrial da cidade Ele também se dispôs a doar para o MEC Um prédio, né, que era o campus da PUC Um prédio bem grande Dois prédios, na verdade Com 37 salas de aula Se dispôs a doar um laboratório de química Que na época custou 170 mil Dois laboratórios de informática E fez um convênio também Onde que ele entraria com a manutenção predial Serviço de portaria Serviço de limpeza do campus São melhores avaliadas, né Então a gente garante A gente tem certeza que o nível do ensino é de qualidade E gratuito Nós vamos levar, né, Pompel E pedir a você que se a gente conseguir lá Uma ajuda sua para ensinar o caminho das pedras Estou à disposição, né Eu estou, né Como eu sou de Arcos Trabalho vinculado ao MEC desde 2008 Mas eu estive desde o início Acompanhando esse processo de criação do campus Arcos Por ser da cidade Por ter muito interesse De ter a instituição aqui Então acompanhei desde o inicio, né Estava juntamente com o prefeito na época Trabalhando nesse projeto Juntando dados Colhendo informações Para ser encaminhado ao MEC Não é fácil Depende muito de força, boa vontade Correr atrás E nesse momento Antigamente Antes, quando o governo federal ainda tinha Estava na melhor situação financeira Ele não exigia muita contrapartida Para iniciar um Seja uma universidade Seja um Cefete Seja um Instituto Federal Depois começou pedindo terreno para construir Depois aí ele já começou a exigir Que tivesse construído, né Porque a gente entende Que é importante a contrapartida do município Que a situação do país Econômica do país Vem ficando difícil Então quanto mais o município poder Ofertar para o início É mais fácil de ter a chance De conseguir alguma coisa O que é isso?